Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Mitty. Um filme que estreou em 2023 é um filme de comédia e drama Tango, Tequilas e Algumas Mentiras. Tango e Tequilas e Algumas Mentiras é um filme de comédia e drama que estreou em 2023. Lu acredita que a vida é perfeita quando conhece Diego, um belo e mal-humorado argentino que está visitando o México. Acredita que será fácil conquistá-lo, mas sua vida dará uma reviravolta quando parar de ganhar uma aposta com suas amigas. Ela fará o impossível para que ele se apaixone. Mesmo que isso signifique ir até o coração da Argentina. Tango, Tequilas e Algumas Mentiras é um filme de comédia e drama que estreou em 2023. Você que curtiu essa notícia, se inscreve no canal, até a próxima. Curte aí, até a próxima.